Meninas, mais algumas novidades aqui pra vocês. Vou começar falando um pouquinho desse vestido longo. Olhem que vestido maravilhoso. Ele tem esse detalhe aqui, ó. Ele é de malinha, super confortável. Temos tamanho extra G, tamanhos grandes, tá? Ele custa R$100,00. É um longo, coisa mais linda. Outro modelinho de lastec de R$79,99, verde aqui pra vocês. Olha que lindo que fica. Coloca um detalhinho, tá pronto. Conjuntinho, meninas. A blusinha que acompanha os shorts. Sai R$50,00 cada peça. R$49,99. Vendemos separadamente, tá? Recebemos essas t-shirts de nozinho. Novamente, foram um sucesso com essa manguinha diferenciada de R$34,99. Super preço bom. Vários modelinhos de t-shirts diferentes. Olha essa que coisa mais linda. O shortinho com a mão no bolso. Recebemos as alcinhas que vocês tanto pedem. Alcinha com a manguinha caída de R$34,99. Preço muito bom. Blusas tamanhos grandes. Olha essa com cruz, que coisa mais linda. Olha.